Tigradona, vamos lá, Rufês Tambores, está começando agora a terceiríssima partida da melhor de sete entre Tato e Running, pelas semifinais do Walhalla, campeonato de mapas fechados organizado pelo John Slow valendo 4.200 dólares, que é mais ou menos 20 zilhões de reais, né, então como que tá o preço do dólar hoje, 5 e 30 e pouco que eu tinha visto, é isso né cara, que tristeza. Então a gente tem aqui o Jungle Rumble, que é esse mapa que parece um negócio de futebol americano né, um bowl de futebol americano, só que elevado, os jogadores começam no estilo arena aqui em cima, com um monte de ouro no meio e aqui nas partes laterais, cada um começa então com algumas zebras, um moinho né, e três aldeões, que é pra ajustamento, não, ele não começa com moinho, mas ele começa com três aldeões, enfim, começa com os três aldeões e essas zebras e essas cabras também. Do lado inferior direito, inferior esquerdo, desculpa, na cor vermelha, a gente tem o Tato, tá jogando de monguais, que é uma civil muito boa pra esse mapa, a gente já viu monguais aqui antes, é uma civil agressiva, é uma civil que joga na unidade única, é uma civil que joga de cavalaria leve, é uma civilização que coleta 40% mais rápido a caça, é uma civil que a cavalaria leve tem mais vida no late game, é uma civilização que os cavaleiros arqueiros disparam 20 5% mais rápido, excelente civilização, na parte superior do mapa, na cor azul, temos o Running, está jogando de lituanos, que é uma civilização de cavalaria, começa com 150 a mais de food do que o normal das outras civiles, todo mundo começa com 200, lituanos começa com 350, é uma civilização que os padres, não, as cavalarias, elas ganham mais dano conforme os padres coletam relíquias, para um total de mais 4, então a cavalaria pode ficar até mais, acho que 14 mais 4, 14 mais 8 de dano, é absurdo assim o paladino lituando no late game, porque eles ficam com muito dano quando conseguem coletar aquelas 4 relíquias, então tem que tomar cuidado com essas relíquias, esse é um mapa que cada jogador já começa com duas relíquiasinhas atrás, tá? Então é fácil de pegar relíquias, mais ou menos, né? É e não é? Enfim, lituanos é uma civilização que tanto pequenos também como escaramossadores caminham mais rápido, então é uma civilização que é particularmente perigosa para os monguais que jogam com o cavaleiro arqueiro, os escaramossadores dos lituanos, elas são, eles têm pressa, parecem eu andando no centro de Curitiba, os pequenos também são perigosos para os monguais, jogam muito na cavalaria leve, na cavalaria ligeira, então tem que tomar cuidado Esse mapa, esse mapa, eu vou confessar pra vocês, eu não gosto desse mapa, esse mapa particularmente assim, foi o que eu menos gostei de toda o Walhalla, eu acho ele um mapa chato, é um mapa que me incomoda bastante, eu vou te dizer, mas a gente já teve altas emoções aqui nesse mapa também Enfim, eu acho, né? Eu acho, aí eu não sei o que vocês acham E aliás, comente aí, cara, você que está assistindo, você que está assistindo as partidas da, do Walhalla aqui no canal e lá no YouTube, qual foi o mapa que você mais gostou? Pergunta sincero, quero saber, que mapa vocês mais curtiram? O meu mapa favorito, do Walhalla, certamente é o, eu gosto do Territorial, que é aquele mapa que é super agressivo, parece um hotel fazenda, assim E eu gosto muito do, hum, eu ia falar The Wall, que é um mapa que eu acho legal, só que agora eu não sei se eu sinceramente gosto muito desse mapa, é um mapa que eu gosto É o The Wall, que é o mapa que a gente viu agora, agora, anteriormente, que é um mapa que o mapa fica rasgado em dois Eu gosto, eu gosto, mas não é um mapa que eu acho, ah, brabo E tem um mapa que eu acho exótico, que é aquele mapa dos, dos monges, que tem umas estátuas budistas lá e tal, esse mapa eu achei pitoresco, mas eu não achei nada impressionante, não É o tipo desse polidoro, ou de arena, porque eu sou novo e não conhecia como era, legal É, pegar manganela, tem que pegar, manganela não remove, né, a madeira, tem que ser o nagro, tem que ser imperial, né, pai Então, demora um bocado É mais fácil cortar, inclusive, eu te digo, se você concentra a tua coleta de madeira atrás, você consegue cortar antes de chegar na imperial, ou pelo menos vai chegar na imperial já conseguindo perfurar aqui Só que, olha só, ah, o Tato, ambos os jogadores meio que trocaram aonde eles vieram com os aldeões extra O Running tentando garantir essas relíquias aqui atrás, já murou essa parte das relíquias Fez um mercado, fez uma ferraria, e o Tato vai subir uma torre, cara Excelente torre, diga-se de passagem Tá passando um muro aqui nessa parte, aqui tá aberto ainda, mas é aberto pra parte dele Tem um estábulo, então ele sabe que não tá vindo nada do Running por aqui Então ele tá fechando só essa parte onde ele suspeita que há algum prédio de produção do Running O que não há, diga-se de passagem É, então ele vai fechar aqui Tá demorando pra subir esse portão, né, cara, estranhamente demorado esse portão, o que é isso? Enfim, sobe a torre, impede a madeira aqui do Running Boa jogadinha inicial aí pra incomodar na economia O Tato está com 29 aldeões, enquanto o Running está com 24 Porém o Running chega em 10 segundos na idade dos castelos E o Tato ainda nem clicou O Tato que tá puxando unidades militares, né Ele tá com arqueiro, ele tá com scout Ele tá tentando a todas as custas Entrar aqui nessa parte e impedir E ele tá tentando com todas as forças que ele tem no planeta Terra Ele tá tentando entrar aqui e impedir que o Running pegue essas relíquias Porque ele sabe da força dos lituanos com relíquias Mas o Running não viu O Running não viu esses scouts aqui, cara Ele tá concentrado aqui nessa parte Eles vão entrar Eles vão entrar Corre, Running Não conseguiu Lá veio o Tato Vai passar a casa Mas uma das selicas já era Vai vir um padrinho Talvez ele consiga espantar os scouts aqui com conversão Bora Running Vai reparar as aldeãs, né Importante Vem pra conversão aqui agora Vem pra tentar converter um aldeão Bom Uma relíquia Mais um lidando pra cavalaria Running que inclusive tá subindo um monastério aqui na frente E a gente viu A gente viu inclusive em outras ocasiões Esse mapa aqui é um mapa que se usa muito Padre com Com cerco É o Smush É isso, né Smush, Scrush Que é o Rush de padre com cerco É padre e cerco E eles vêm aí Vêm agora Tá subindo o monastério Sobe agora o monastério Vai subir a oficina de cerco Manganelas Piqueiros Lanceiros inclusive Manganelas, lanceiros e Padres E muitos padres E redenção Pra converter as armas de cerco É meu amigo É isso que teremos E o Tato Não suspeita Suspeita sim Ele tá vendo agora O Tato já expotou o monastério Já expotou os lanceiros Tá correndo aqui agora Ele sabe Da ameaça Cadê Tato? Não vai reagir pai? Perdeu o scout Nem entendi Mas O Tato tá passando Perda dos castelos Talvez por isso que Ele não tenha feito Nada De reação Mas Como ele demorou Pra chegar na castelo Que impressionante Falta um minuto Pra ele chegar agora O Renning já tá lá Há tempos Tá pesquisando Santidade Quer mais vida Pros seus padres Santidade Logo mais Vem uma redenção Quantas relíquias Tô tendo no mapa Quatro Quatro Deixa eu ver Aqui não tem nada É duas aqui Duas aqui E Xó Quatro relíquias É quatro relíquias Que o lituano precisa Com duas relíquias Já fica brutal O teu cavalo Tá Com duas relíquias Já fica brutal Bom Duas mangos Aqui por Tato Chega agora Finalmente na idade Dos castelos O nosso amigo Espanhol Tá puxando Cavalaria leve Contra um monte De um monte de piqueiro Pai Mais ou menos Torre defensiva Pra atacar Essa coleta De madeira Aqui Que eu não sei Se Eu não entendi Essa definição De prioridade Pro Tato Ele preferiu Subir essa torre Pra impedir A madeira Aqui atrás Do que Focar em algo Aqui na frente Mas tudo bem Três mangos Agora Está aberta A base do Tato Vem finalmente A oficina de cerco Esse mapa aqui É o mapa dos azarões Nós Eu já fiz um vídeo Lá no youtube Deu narrando Uma partida Desse mapa Com esse título O mapa dos azarões Mas Quando esse vídeo Aqui entrar Pro youtube Ele vai vir Como O mapa dos azarões De novo Porque Nenhum dos caras Favoritos Ganhou nesse mapa E todos eles Tomaram o mesmo rush É impressionante O Viper Tomou ferro O O O Jordan Tomou ferro O O O O O Enfim Por que Why Eu não entendo O 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 Nesse mapa Qual que é O Por que E aliás É Eu não consegui Esses RGs Tá Deu uns B.O.s Aí Mas O Tato venceu Do Viper Tá Se você tá perguntando Onde Onde está o Viper Nesse campeonato O Tato eliminou ele Já Nas quartas Tá bom Desculpe A gente não vai ver Essa partida Porque Eita Aí não O Renny vacilou Grandão aqui Agora Tomou pedrada Nos seus padres Perdeu Todos os quatro padres Que desastre Vai perder as mangas Eita Running Que abalo Meu amigo Perde todas as manganelas Olha Ah Uh Ficou com um de vida Lá vem ele com os aldeuzinhos Imediatamente Pra reparar a manganela Eita Vai forçar Agora A deletar O É Vai forçar A deletar E a converter Com o padre A oficina de cerco Bom Bom O Town Center Caindo O Tato Não reagindo Tem que deletar O próprio mercado Pra não Converter ali Vem converter a casa Lembrando que ele converte a casa Pode deletar Pra simplesmente Abrir a passagem Vai converter A ferraria Nada do Tato Deletar ela Vai perder uma ferraria Tato Vai perder a ferrariazinha Aqui agora Converteu Tá lá Ferraria Do nosso querido Running Agora E finalmente Vai subir mais um Oficina de cerco O Tatito Ele que inclusive Tá com um TC aqui Ele quer subir um castelo Me parece Duas manganelas Agora em volta Do TC Estão destruindo elas Tá com Mais ou menos Dois terços da vida Ainda restante Desse TC Consegue sniper O padre Inclusive com o TC Vem a terceira manganela Agora A upgrade do Piqueiro Cancelou A upgrade do Piqueiro Inclusive O Running Tava com ele ali Engatilhado Desistiu dele Tá gastando muito recurso Pra reparar esse TC Agora o Tato Vai gastar toda a madeira Que ele tem Ele tá com uma coleta Insana São três Manganelas agora Tem uma manganela De defesa Tem que tomar cuidado Se o Tato Perde essa manga Provavelmente perde o jogo É difícil segurar A pressão é imensa Já tá com redenção O padre Vem pra converter A manganela Expulsa a manganela E tá gastando Horrores De recurso Nesse TC Reparando ele Horrores Encostando Casa Dentro Esse aqui é A verdadeira colonização É isso aqui Que eu chamo de colonização Pô O cara vem Encostou E casa Dentro da tua base Perde uma aldeiazinha Três mangos Mais quarta mango Saindo agora Tá gastando Horrores E horrores E horrores De madeira Pra reparar Esse TC Vai Vem a segunda manganela Do Tato agora Quarta manganela Entrando O TC Não vai resistir Uma quarta manganela Se ela bater no TC E não nessa casa Meu querido Running Vamos acordar aí Meu amigo Obrigado Quatro manganelas Agora Tem que mobilizar As suas próprias Tem que se defender Bem aqui O Tato tem que tomar Cuidado Tá com mais ou menos Um terço de vida Agora o TC Ele não consegue segurar Os aldeões Não conseguem reparar O suficiente Tá em chamas O TC Conversou da manganela Ele não tá olhando Padre Teve que deletar A própria manganela Senão ia perdê-la Inclusive mandou Uma pedra do padre Vai tentar Converter Não Não conseguiu Converter o padre Talvez Vai perder Ui Conseguiu converter O scout Ali na Na força do ódio Né Cinco mangos Agora Vem perdendo O centro da cidade O nosso querido Tato E sem muita resistência Eles gostam de subir Torre Ah Não faz sentido Por quê Vai cair o TC agora Cai o TC As manganelas Estão com o caminho aberto Tão pedrado no aldeão Pedrado no moinho Pedrado na casa Lanceiro na casa O Tato não tá trazendo Muita resistência Sem manganela de defesa Ele fez algumas torres Que até tem alcance Mas e daí Quem liga pra isso É muita manganela É muita manganela Imperial pro running Imperial pro running Dois minutos e quarenta e cinco Pro imperial do running O Tato Tá longe Não tem perspectiva nenhuma De clicar pra idade imperial Tá usando o mercado Como pode Tá com vinte e cinco De food Não tá coletando food Não tá produzindo aldeão Tem cem de gold No banco Acabou esse jogo aqui Acabou esse jogo aqui E olha só Eles vêm converter A torre Pai Eles vêm converter A torre Pai Deleta a torre Tato Deleta a torre Tato Deletou a própria torre Que tristeza né Vai converter a aldeãzinha ali agora Converteu Na hora que Deletou Na hora que converteu Vai converter O mercado Também O Tato Que Sequer tem madeira Pra subir um outro mercado Tá usando o mercado adoidado Vai perder o próprio mercado agora Pra conversão São seis manganelas Amigos São seis manganelas O mercado está convertido Esse agora É um mercado que pertence aos lituanos Vem agora Manganelas de defesa Conseguiu tirar uma Conseguiu Sniper Uma das seis manganelas Mas ainda tem mais Perdeu Perdeu O padre Converteu A manganela Do Tato É pai Eu não tenho o que fazer Acabou Esse que E aí Cara Como é que O time da GL Está treinando Como é que O time da GL Está treinando Como é que Vocês treinaram Nesse mapa Alguém explica pra mim Que todos os jogadores Da GL Fizeram A mesma Tática Nesse mapa E todos os jogadores Da GL Perderam Nesse mapa Do Mesmo Jeito Do Mesmo Jeito Padre E manganela Padre E manganela Todos eles Perderam Do mesmo jeito Todos eles Inventaram De ficar Abumando De ficar Fazendo Fazendinha E todos eles Perderam De maneira Humilhante Humilhante Sabe por que Por que que eu digo Humilhante Que não tem problema Não tem problema Você perder Assim uma vez Duas vezes Agora se o seu time Inteiro Perde do mesmo Jeito Aí é humilhação Aí é humilhação O Running nem liga mais Olha o tanto de aldeão Que trouxe pra subir Esse castelo aí Olha o tanto de aldeão Que tem aí E agora Faz o que Chirou gravura Entrando pro Running Os padres ganham Mais 3 De alcance Teocracia Os padres Recuperam a fé 50% Mais rápido O Tato está tentando Se reerguer No outro canto Do mapa Mas eu pergunto E daí Né Ele vai se reerguer Aqui mas Caiu essa torre Caiu esse TC Quantos aldeões Tem aqui do Tato 46 O Tato tem 71 aldeões Tá O Tato tem maior número De aldeões O Running tem 55 O Tato tem 73 Mas tem 46 aqui Tem 46 aldeões aqui Caiu esse TC Cara Essa torre Tá aberto Tá aberto A temporada de caça De aldeão Entendeu Abriu Abriu A temporada De caça de aldeão Vai ser esporte Pro Running aqui Sai a Trebo Já tá na Lidade Imperial E vem os padres Em tratado Converter alguns aldeões Vai cair o TC Tem uma torre Ali embaixo Mas é uma torre Que toma mais dano Porque tá abaixo da Rio É 25% de dano Bônus que ela vai tomar De todo mundo Que quer atacar de cima Trebe Vai ajudar Vai facilitar o trabalho Tá usando tudo Todo o mercado Que pode Tá vendendo toda a madeira O Tato Pra passar dinheiro Tá desesperado Pra passar dinheiro Ou pra fazer qualquer tipo De unidade Pra se defender Ele tá tentando Rebumar Aqui ele sabe Que ele vai perder Todos esses aldeões Ele sabe Que ele vai perder Todos esses aldeões Me impressiona ainda Que o Running Não meteu uns quinas aqui E não caçou Essa tigrada aqui Como se fosse É Qual é o bicho Que você caça Assim Em abundância Agora não sei Eu ia tentar fazer Uma analogia Não consegui Mas vai Começou Tá aberta a temporada De caça de aldeão Lá vem os Lá vem os cavalinhos A pedrada na cabeça deles Não quer nem saber Capivara Isso Obrigado Vai caçar Que nem capivara Tá aí Tão fugindo Aqui O problema da torre O que o Tato Tá fazendo O Tato Ligou o modo O modo Não ligo Pra mais nada Os piqueiros Tão aí Tem mais uma torre Defendendo só A torrezinha Ali vai subir Vem os padrezinhos Pra tentar converter Os aldeões São mais de 40 Aldeões Presos Aqui né É o maior pesadelo Desses aldeões É tipo Jogos mortais Aqui agora Não tem um prédio De produção militar Do Tato Os aldeões Estão aí Estão sendo convertidos O Running Tá se divertindo Que ele tá só Usando os padres Se o Running Puxasse dois quinas Aqui Ele ia matar tudo Mas ele tá Ele tá no Ele tá no piqueiro E no padre Ele tá no piqueiro E no padre Ele tá se divertindo Aqui agora O Tato vai tentar Fazer alguma coisa Com esses Com esses aldeões Sobe uma oficina De cerco O oficina de cerco Aqui Não tá com muito recurso Ele consegue fazer Uma manganela Talvez Um arite Aqui o Tato Olha só como ele Usa o mercado Meu Deus Eles estão muito Encurralados agora Eles não estão Pouco encurralados Eles estão Muito encurralados São 27 Meu Deus Que desespero Cara Que desespero Cara E o Running Com toda a calma Do planeta Terra Toda a calma No mundo Subindo uma Torre de cerco O Tato Tá pelo meme Aqui já Vai colocar os aldeões Na torre de cerco Vai entrar na base Do Running O que é isso? É um castelo? O Tato quer subir um castelo Aqui dele Não tem pedra pra isso Quando foi a última vez Que você fez um Uma torre de cerco Meu amigo Esse aqui é um Tower Rush De aldeões Na base do Da base do Running Um Tower Rush Com um MultiPost O que é isso que eu tô vendo? Meu Deus Que jogada profana Foi essa aqui Do Tato Que obscenidade Que excrescência O que aconteceu aqui? O que? Cara Que absurdo O que o Tato O que o Tato Tá fazendo? Qual foi o sentido Que o cara Subiu Tipo Ele tá Enrolando Óbvio Ele tá Enrolando Mas é Eu nunca tinha visto Alguém enrolar De uma forma tão criativa Assim E a gente pode dar Esse crédito Pro Tato Cara O Tato Ele tá Olha Olha a torre de cerco Aí Cheio de aldeões Tem oito aldeões Dentro Converteu a torre de cerco Deletou os aldeões O Tato Deletou os aldeões O Tato Tá com 90 aldeões Na parte de fora Do mapa Pai Não acredito Cara Ele Ele distraiu O Running Meu Deus do céu What? O Tato O Tato Domina a parte De fora do mapa Enquanto todos Estávamos Estarrecidos Com O que talvez Foi uma das jogadas Mais bizarras Que eu já vi Em toda a história De Age of Empires 2 Nem Definitive Edition Em 20 anos De Age of Empires É impressionante Como a gente sempre Vê coisa diferente O Tato Fez assim A maior distração Da história Está com 97 aldeões Contra 120 Do Running Isso que ele perdeu 46 Lá dentro Tá Ele perdeu 46 aldeões Lá dentro Da Do campo Aqui O Tato Está controlando A parte de fora Bicho Tudo bem que o Running Ainda está sentado Numa pilha Assim de ouro Que é Assim São 108 São 108 Pedras De ouro Tá Mais Até eu acho Tem mais aqui 110 113 Enfim É muito ouro Tem pouquíssimo ouro fora Tem ouro aqui Tem 3 Aqui tem 3 Aqui tem 3 E Aqui Tinha 3 Estão sendo coletadas Ou seja A vantagem Naturalmente ainda Para o Running Ele que está com 7000 pontos Contra 7300 Contra 5200 Do Do Tato E parece que o Running Está muito confortável Ele sequer está se esforçando Para furar Aqui Para fora Ele que tem Odeões aqui Inclusive Ele que poderia Puxar um monte de estábulo Aqui de uma vez E acabar com a vida Do Tato Mas ele está fazendo Pesquisa de Paladino Ele pode se dar o luxo De fazer Paladino Até porque ele está com Milhares e milhares De minas de ouro Ali no meio Não vai puxar Paladino É Paladino Lituano Deixa eu ver Com quantas relíquias Ele está Está com duas aqui E é isso aí Opa Bati no microfone 1 minuto e 40 Para o upgrade Do Paladino Armadura Para a cavalaria Dano para a cavalaria Entrando Pecuária Entrando Para o Tato O Tato Que está com o castelo Aqui Está enchendo de castelo Na borda Uau E ele realmente Ele domina As pradarias Os campos verdejantes Estábulos entrando Aqui agora Para o Running É o que a gente esperava Com esses aldeõezinhos aqui Está convertido As casas O Running Está tirando As casas Do Tato O Tato Está com 140 aldeões E o Running Está com 130 Por incrível que pareça E você não esperava Por isso O Tato Passou No número De aldeões Esse foi um Tower Hirsch Sem torres Esse é o Tower Hirsch Sem torres Já ouviu falar No Tower Hirsch Sem torres É o Tower Hirsch Do Tato Faz um Tower Hirsch Sem torres Então está A recuperação Do Tato É algo Que você não vê Todo dia Está com pouquíssimos Paladinos Aqui O Tato está com 22 unidades militares Contra 32 Do Running Imperial Imperial Para o Tato Clicou agora Para o Imperial Agora ele clicou Para o Imperial Está com 153 Aldeões E ele domina As bordas Do mapa Mas aí vem Paladino Ainda está na idade Dos castelos Imperial Não Ainda está na idade Dos castelos Tem que tomar cuidado Está com suas duas Reliquezinhas Do Running Mas é Paladino Paladino É Bruto Dito Dê Acabou 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 O partido foi essa O que é isso Que eu estou assistindo hoje O cara fez toda aquela festa Toda aquela farra Entendeu Toda aquela Puta Torre de Cerco É Baltipost Lá dentro O primeiro paladino Apareceu ali No horizonte Ali do GG Isso é Tato O primeiro paladino